Olá, pessoal, tudo bem? Aqui Netundo falando, chegando então para a explicação da gestão de banca do projeto, a explicação do Martingale. Se tu não sabe o que é o Martingale, eu vou te explicar aqui os prós e os contras dele e por que o Martingale é tão mal visto, né? E com razão, ele é mal visto com razão. Eu sabia que na hora que eu botasse ali Martingale, a galera ia chiar, a galera veio e já reclamou. Calma, paciência. Primeiro o seguinte, o Martingale, ele é visto com maus olhos, com razão... Primeiro por um motivo, tem muita gente que faz o Martingale, mas não sabe fazer. Não sabe fazer. No primeiro projeto que eu fiz do Martingale, se eu não me engano, foi 2017 ou foi 2018, a gente ganhou dinheiro. Num longo prazo, ganhamos dinheiro com o Martingale. Vamos ver se esse aqui vai se repetir, tá? O problema do Martingale é que a galera faz infinitamente. Nunca para. Se tu nunca parar, se tu não tiver um ponto de saída do Martingale, cara, uma hora tu vai quebrar. Fato. Uma hora o Martingale vai estourar, independente do que for. Pode demorar tempo, pode demorar mais. Então, tu tem que ter um ponto de saída do Martingale. Tem que ter um ponto em que tu para, pega a grana que tu ganhou, bota em outro lugar, tira daqui e recomeça ali do zero. Se tu ficar fazendo infinitamente sem fim, tu vai fazer até quando? Até quando ele estourar, porque ele vai estourar uma hora. Então, o grande erro da galera é que a galera faz, 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 até estourar, né? Então, é um caminho sem saída se tu não tiver um ponto para parar. Tu tem que ter um ponto, seja ele financeiro, seja ele de entrada, seja ele de tempo, mas tem que ter um ponto para te pegar, parar tudo e começar de novo, senão tu vai acabar devolvendo aquilo que tu já ganhou. Esse é o grande erro de quem faz o Martingale. E muita gente, muita gente nunca fez, nunca fez e dá opinião através da opinião de outras pessoas que também nunca fizeram, entendeu? Então, tem gente que nunca fez, que fala que o Martingale é bom e influencia as pessoas. Tem gente que nunca fez, que fala que o Martingale é ruim e influencia as pessoas. Então, a melhor medida é a tua medida. Então, pega um dia, eu vou te mostrar aqui a parte financeira, o quão agressivo é o Martingale. Depois que tu olhar essa parte financeira, se tu quiser botar isso em prática, testa, com pouca grana, tá? Vamos lá, galera. Então, é o seguinte, antes da primeira rodada, foram aqui as entradas. Se tu não viu o primeiro vídeo, onde eu expliquei o porquê do projeto e como ele vai funcionar, está na descrição aqui. Então, os primeiros jogos não começaram ainda. A galera lá no Telegram já votou e vai ser o jogo do Galo. Está ali, está ali meu Telegram, show de bola. Entra nele também para participar, não só para isso, tem vários conteúdos bacanas, várias coisas legais que eu compartilho lá dentro. Cara, já tem 5 mil votos, é muito difícil reverter aqui. Provavelmente, a gente vai aqui entrar com o Beck Galo mais 0,25 nessa primeira rodada do Martingale, beleza? Aliás, aqui a gente tem todas as entradas, todas as 7, todas as 6 entradas que foram lá votadas. Eu vou fazer aqui um, vou computar se elas deram um green ou red, mas não vou estar colocando dinheiro em todas elas, que isso fique bem claro. Eu não estou colocando dinheiro em todas. Eu já vi gente, vai querer fazer múltipla, gente que vai botar um gol a mais aqui para dar odd menor, para ter mais chance para múltipla. Gente, cara, cada um aí virraja no que quiser. Eu não vou botar dinheiro em todas as 6 entradas, eu vou botar dinheiro no Martingale, porque a gente só consegue testar as coisas quando a gente bota dinheiro de verdade. Então, eu criei aqui, aqui embaixo tem duas, você pode acessar essa planilha, está na descrição também. No momento aqui, tem 45 pessoas olhando a planilha. Aqui tem uma planilha que é só os times, que é só para ficar mais fácil na hora de eu preencher. E aqui está a gestão de banca do Martingale. Eu vou mostrar para vocês como é que ela vai funcionar. Galera, é o seguinte, se você quiser usar essa planilha, você pode usar, viu? Você vem aqui em arquivo e fazer uma cópia, tá? Daí você copia ela para o seu computador ou para o seu drive e aí você mexe nela. Essa aqui eu bloqueei para ninguém poder mexer, senão vai ser uma bagunça. Então, galera, como é que funciona o Martingale? Deixa eu apagar essa coluna do meio aqui da odd. Qual é a minha banca inicial? 10k. Eu vou botar 10k na reta para fazer esse projeto. No meu entendimento, de todas as vezes que eu já fiz o Martingale, muita gente fala que o Martingale matematicamente tem que ser ajustado para 7 entradas. Eu acredito que a oitava entrada é muito importante. Eu acredito que a oitava entrada é muito importante. Das vezes que eu fiz, eu vi que tu tem uma entrada a mais, te dá uma sobrevida, tu não fica tão perto. Porque quando tu errou uma, tu errou duas, tu errou três, se tu tem sete, tu já está quase na metade. Já dá aquele baque. Quando tu tem oito, tu está longe ainda. Eu gosto muito de ter essa oitava entrada. Então, se eu vou botar aqui na reta 10k, o meu ajuste inicial é de 50, tá? A odd lá, que vai ser feita a entrada do Atlético Mineiro mais 1,90, Atlético Mineiro mais 0,25 vai ser 1,90. Eu simplesmente venho aqui e coloco a odd que for. Se fosse uma odd de 1,98, eu colocaria 1,98. A planilha aqui calcula automaticamente a stake que eu tenho que colocar naquela odd para ter o lucro que eu quero, que é o primeiro lucro de 50 aqui, perfeito? Vamos deixar aqui 1,90. Digamos que derrede a primeira entrada, tá? Digamos que derrede. Deu red, beleza. Deu red, a gente perdeu. Na segunda entrada, o nosso objetivo já é de 105. Digamos que eu vá usar aqui, digamos que na enquete ficou a odd de 2,12. Beleza? Vou botar uma stake de 94. Olha onde vai indo. Erramos. Terceira entrada. Deixa eu bater aqui, ó. Terceira entrada. Digamos que vai ser a odd de 2 cravado. Beleza? Quarta entrada, a gente já vai para 399 de objetivo. Vai ser a odd de 1,85. Erramos. Quinta entrada, olha onde é que já foi. Começamos com 50, a gente já está com 869. Vamos botar aqui a odd de alta, 2,36. Erramos. Passamos de 1K de entrada na sexta. Aqui a perna treme. Aqui a perna treme. Aqui a perna começou a tremer. Se eu tenho a sétima, então, velho, aí já... Caramba. Vamos lá. Odd de 2 cravado. Erramos. Penúltima entrada. Vamos botar uma odd aqui de 2,10. Erramos. E a nossa última entrada ali vai ser com o objetivo de 5K. Vou botar uma odd aqui de 1,90 também. Erramos. Estouramos o martingueio. Tomara que isso aqui não aconteça, né? Galera, qual foi o nosso prejuízo... Isso aqui vai variar porque depende das odds, né? O nosso prejuízo foi todo esse aqui. Ou seja, perdemos 12K se for nas entradas com essas odds que estão aqui. Ou seja, olha o quanto isso é agressivo. Eu estou te mostrando na teoria como é e na prática é isso aqui. Na prática é isso aqui. O problema é que a galera pensa assim... Ah, vou fazer martingueio. Mas eu não vou começar com... Ah, eu tenho uma banca de 10, mas eu não vou começar com 50. Eu vou começar com 250. 250. Cara, se tu começar o martingueio com 250, no estouro da oitava... Precisa de quanto? De 60K, velho. Porque ele é muito agressivo nessa subida. Ele é muito agressivo. Ou seja, o 10K, cara, estouraria aqui, ó. Tu teria 5 entradas. Entende? Na sétima entrada já te daria 15K. Então, esse ajuste, ele tem que ser baixo, velho. Ele tem que ser baixo, senão tu vai estourar. Fato. Fato. O martingueio, ele é agressivo. Ele é muito agressivo. Tu começou agora no mundo das apostas. Esquece isso aqui. Esquece isso aqui. Não faça martingueio. Entende? Só faça martingueio. Cara, depois que tu tiver uma larga experiência, que tu souber muito bem o que tu está fazendo. Entendeu? Senão tu vai perder dinheiro. Ah, Neto, mas eu ajustei bem. Está tudo certo. Está legal. Mas, cara, e o teu emocional? Quando chegar aqui na sexta entrada, ah, deu o cara a treme, deu o coração bate forte, deu o cara a ficar com medo, o cara a ficar nervoso, o cara não faz a entrada e era a entrada do Grimm. Eu não vou ter essa opção de não fazer a entrada. Eu vou estar compartilhando com vocês. Daqui a pouco, aqui, antes do jogo, eu vou fazer a entrada, vou botar o print lá no Telegram da entrada. E assim nós vamos indo até o final do Brasileirão. Eu não vou poder fugir da raia agora. Cara, mas, cara, se eu perder tudo até o final e estourar, eu vou ficar chateado? Vou ficar chateado. Lógico, não gosto de perder dinheiro. Eu acredito que isso não vai acontecer. Eu acredito muito, muito, muito que isso não vai acontecer. Mas também, se eu vier a perder, é um hedge que está dentro da minha gestão de banca, de todo o meu trade, completamente tranquilo e absorvível. Entendeu? Então, agora eu expliquei bem como é a gestão de banca, expliquei bem o quanto é o Martingale. Devagar, calma e paciência. Tenha em mente que eu estou fazendo isso aqui, estou compartilhando isso aqui com vocês. É um projeto muito mais de tu analisar as entradas que eu estou passando. Se tu concorda com elas, pô, legal, concordo com a entrada do Netuno, vai lá e faz. Não concorda, acho que o Netuno está viajando e não faz. A parte do Martingale é uma parte separada, é uma parte onde eu estou testando dentro desse projeto aqui, da sabedoria aqui, da multidão, essa parte do Martingale junto, já estamos testando duas coisas para ver como é que vai ser lá no final do Campeonato Brasileiro. Então, calma, cuida bem do teu dinheiro, gestão de banca, o Martingale não é coisa para iniciante. Eu tenho quase 11 anos de experiência aqui nessa área, então me dou hoje o privilégio, me dou a licença de, às vezes, fazer alguns Martingales. Nem sempre eu compartilho, esse aqui vai ser compartilhado. Então, pessoal, era isso. Agora ficou muito bem explicado, não falta dúvidas. Tamo junto, um abraço. Gostou do vídeo? Cara, não esquece de se inscrever no canal aí, 10 minutos de vídeo, escreve no canal, gostou, deixa um like, não gostou, deixa um dislike. Qualquer coisa, deixa um comentário. Um abraço. Fui. Se falando. Se falando no Telegram, entra lá. Tchau. Tchau.